É, vamos começar por entender que não existe problema real de superpopulação no planeta. Aliás, algum tempo atrás eu fiz um áudio experimental sobre isso, depois eu vou até tentar localizar. Mas em resumo, é óbvio que ninguém é obrigado a saber de coreografia física, eu por acaso sei porque eu sou meio cabeça dura com algumas coisas, então eu acabo me apreciando. Mas em resumo, o planeta tem, como a gente sabe, dois terços dele são cobertos de água, um terço de terras emersas, desse um terço, aproximadamente a metade é não habitável, porque são geleiras e florestas tropicais e desertos. Então a outra metade que sobra, que na verdade é 15% da superfície do planeta, é onde estão concentradas praticamente todas as espécies animais, inclusive nós. Nesses 15%, as concentrações humanas, onde estão os grandes aglomerados humanos, eles estão em uma área que vai aproximadamente de 3% a 5% da superfície terrestre. Então na verdade, essa concentração humana e a área agriculturável, que é o grande argumento de que o problema da população é com a fome, a área agriculturável dessas terras emersas, apenas um terço aproximadamente é utilizado. Isso por si só já são dados que derrubam, isso são dados da FAO, etc, até de geografia física, ou se você olha o Google Maps e vê lá a área de densidade populacional, nós vamos ver isso. Nós podemos observar isso aqui no Brasil, olha onde é que estão as grandes populações, a grande população brasileira, concentrada nas chamadas cornubações, que são aquelas grandes aglomerados urbanos, onde ali realmente tem problemas de grandes concentrações, você gera problemas urbanos, etc, etc, mas é ali, é uma coisa local. Isso não representa um problema para o planeta, não quer dizer que vai precisar ter menos gente no mundo, na verdade. Você pega qualquer outro país do mundo, as grandes concentrações estão, são poucos os países que possuem uma uniformidade de distribuição da população. Talvez em uma exceção, se minúsculos, em Mônaco, Israel talvez, e mesmo assim, Israel metade é deserto, enfim, é o Negev, e por aí afora. Você pega a China, aquela coisa gigantesca com um bilhão de gente, as grandes concentrações da população estão em alguns locais, uma outra parcela está realmente distribuída no restante do país e vem na miséria, por sinal. Então, na verdade, não existe problema real de superpopulação. Isso é uma falácia, não tem base científica alguma. O pretexto é, primeiro, alguns que a Adriana acabou de listar aqui acima, que são excelentes, quer dizer, ele serve de pretexto para políticas de esquerda, no sentido de que você criar mecanismos para dar a órgãos transnacionais o poder de determinar e controlar a vida das pessoas em cada país. Então, já há alguns lugares aí onde, por exemplo, existem políticas que incentivam casais a não ter filhos, existe uma cultura de demonização da família, onde ter filhos se tornou uma coisa problemática, entre aspas, como se na humanidade inteira nunca as mulheres tiveram filhos. De repente descobriram que existem filhos e isso se tornou um problema. Claro que é uma falácia, isso não existe, não existe problemática de criar filhos. Essa problematização artificial criada pela mídia, por Hollywood, pela cultura moderna, ela é, evidentemente, um elemento de guerra política, para justificar a ideia de dissolução de famílias, com a intenção também de reduzir a população para facilitar o controle e colocar as pessoas que, porque se o indivíduo não tem uma relação local que começa no âmbito familiar e nas suas proximidades, ele vai ter relação unicamente com o Estado. O Estado que passa a ser a sua referência de valores, de educação, ele passa a ser a referência de valores, de educação, se você também demoniza instituições religiosas e o Estado, você não tem mais nada, o indivíduo passa a ser um ser sozinho no mundo cujo único ente que ele tem referência é um ente estatal, já que não há mais família, não há mais igreja, não há mais nada, então tudo que passa a sobrar são instituições estatais, são os assistentes sociais, como o caso da Suécia, onde, na verdade, como eu já falei no áudio anterior, você tem praticamente um assistente social para cada família, na verdade. Então, não é um problema real, eu quero um dia, talvez, com o tempo, pegar dados objetivos que estão disponíveis, você pega até no Google Maps, uma coisa assim tola, você olha lá a aba de densidade populacional, a gente vê onde é que tem gente no mundo. Eu vi uma vez uma afirmação que eu não sei se é verdade, então precisaria me certificar, então é uma afirmação verificada. que toda a população mundial, se for distribuída de maneira uniforme, numa área com uma densidade aceitável para condições razoáveis de vida, caberia numa área equivalente ao estado do Texas. Já vi essa afirmação em algum lugar, não sei até onde ela é verdadeira, mas é uma questão quase matemática, é só fazer a conta, pegar a população mundial, pegar a área do Texas, ou de uma área equivalente, verificar qual seria a densidade, para quem não é da área de matemática exata aqui, quer dizer, a densidade, quer dizer, quantidade de pessoas por metro quadrado, digamos assim, e verificar se isso é um padrão aceitável, se esse número é razoável para condições dignas de vida, e verificar se isso é verdade. Eu tendo até a achar que é, possivelmente. Então, não existe problema de superpopulação. Então, o que o Bill Gates está falando hoje, nesse coisa do TED, que acho que foi a Andrea, que passou aqui, é o mesmo discurso, na verdade, que estava presente nos grandes metacapitalistas que já existiam nos anos 50, e que justificaram a adoção de políticas pró-aborto. As políticas pró-aborto tiveram início, antes de virar a bandeira feminista, digamos assim, elas tiveram início realmente com Rockefeller e outros figurões, na verdade, com duas vias. Primeiro, no caso dos Estados Unidos, elas tinham caráter eugenista, racista. A Margaret Sanders e outras figuras, Judith, não sei das quantas, Judith está aqui, está viva ainda, e já esteve aqui no Brasil até. Judith, me fugiu o nome. Defendiam políticas pró-aborto voltadas para a população negra americana, com o intuito deliberado de reduzir essa população ao mínimo possível, com um objetivo de natureza eugenista. E isso prossegue até hoje. Tem um estudo, aliás, tem até um vídeo muito bom, que vou tentar localizar, infelizmente não tem legenda, só está em inglês, mostrando que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a população negra corresponde a aproximadamente 13% da população, e essa população, no caso as mulheres negras, obviamente americanas, elas respondem por mais de 60% de todos os abortos registrados nos Estados Unidos. Então, faça uma conta aí, para quem não é muito bom de matemática, mas dá para ter uma ideia. 13% da população americana corresponde à comunidade negra, o que obviamente significa que aproximadamente 6 a 7% desse contingente de mulheres, obviamente mulheres negras, esse 6 a 7% responde por mais de 60% de todos os casos de aborto nos Estados Unidos. Então, isso dá uma medida de como essas políticas, elas são direcionadas a um segmento da população, ainda com caráter eugenista e racista, e obviamente atendem a uma prática que teve início já nos anos 50, a partir da Fundação Rockefeller, e das figuras que foram anteriores à adoção da bandeira abortista pelo movimento feminista. No caso de Rockefeller e outras figuras, a intenção era essa ideia falaciosa de que os grandes problemas do mundo se deviam à superpopulação. Então, uma das maneiras de resolver esses problemas seria diminuir a população, então, criar métodos, que eles chamam de anticonceptivos, que na verdade são métodos abortivos, o DIU foi inventado na época, e outros instrumentos, inclusive, alguém que dá área médica pode até explicitar melhor, foi criado na época, eles punham montanhas de dinheiro para pesquisar isso, distribuíam esses instrumentos, alguns, tem até descrições de alguns instrumentos que são de natureza até violentas e agressivas, agressivos em relação para a mulher, além de promover o assassinato dos fetos, que eram distribuídos em países como a Índia, regiões da África, etc., com a intenção, com a ideia, de que você diminui a taxa de natalidade, com isso você diminui a pobreza, o que é obviamente uma mentira, não há relação entre pobreza e população, pelo contrário, os países mais ricos são aqueles que tem uma maior população, que você tem mais força de trabalho, não há relação entre uma coisa e a outra, e se países como a Índia e a China, que tem uma grande população, tem grandes segmentos pobres, vivendo na miséria, obviamente não é por culpa da população, é por conta do sistema econômico, de ditaduras, porque não tem economia de mercado, você não tem democracia, e assim por diante. Então, nos anos 50 era essa a ideia, foi assim que nasceram os primeiros movimentos abortistas, pelos metacapitalistas norte-americanos, observe como, de novo, a esquerda americana e os metacapitalistas à frente do que há de pior no mundo, depois eles mudaram o discurso, a partir de uma interação que a, se não me engano, Judith Butler ou Margaret Sanders, uma das duas, não me lembro agora, conseguiu ter em contato com esses chefões, dessas fundações, Rockefeller e outras, mudaram o discurso, em vez de passar a ser um problema de superpopulação, passaram a vender a ideia de práticas abortistas como métodos, como mecanismo de libertação, entre aspas, da mulher, aí o discurso mudou, aí virou bandeira feminista, a partir dos anos 50. Tem muito material bom sobre isso, eu recomendo para quem ainda não acompanha, procurar uma pessoa que eu até conheço pessoalmente, uma pessoa muito simpática, muito agradável, chamada Fernanda Fernandes Tactani, ela está no meu perfil, ela tem um perfil aqui no Facebook, ela tem muito material sobre isso, já assisti palestra ao vivo dela, e o que eu conheço um pouco a respeito, aprendi muito com ela, tem alguém com quem vale a pena acompanhar, e tem material, e eu vou depois localizar materiais aqui, algumas coisas eu já postei, outras vai para o Crítica, e outras eu vou trazer diretamente aqui, em particular um vídeo, que é muito bom, mas que infelizmente não tem legenda, está só em inglês, mostrando nesse caso, em particular a ação da Planet Parenthood, aquela entidade, aquela empresa que comercializa restos mortais de fetos humanos, e que tem ligações explícitas com a Hillary Clinton, como que ela possui, vamos chamar de lojas, escritórios, clínicas, no caso, localizadas principalmente nos bairros negros, das grandes cidades americanas, e de lá oferecem o serviço de aborto, para aquelas comunidades. Então a coisa é nesse nível aí.